Tava lá e as amigas, ai meu Deus do céu Já vi ela, tava chapando com a tal Jack de Mel Com as amiguinha maluca, não para de mexer Espera um pouco e observa o que eu vou fazer Vou colocar tudo nessa novinha, sei que ela gosta Vou devagar depois vou rapidinho sequência do bota Te pego de 4, pego de lado Pego de frente, pego de cota Vou colocar tudo nessa novinha, sei que ela gosta Vou devagar depois vou rapidinho sequência do bota Te pego de 4, pego de lado Pego de frente e pego de cota Vou colocar tudo nessa novinha Pucolo, 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 colocar tudo nessa novinha Tava lá e as amigas, ai meu Deus do céu Já vi ela, tava chapando com a tal Jack de Mel Com essa amiginha maluca, não para de mexer Espera um pouco e observa o que eu vou fazer Vou colocar tudo nessa novinha, sei que ela gosta Vou de vaca, depois vou rapidinho, sequência do bota Te pego de quatro, pego de lado, pego de frente, pego de cota Vou colocar tudo nessa novinha, sei que ela gosta Vou de vaca, depois vou rapidinho, sequência do bota Te pego de quatro, pego de lado, pego de frente, pego de cota Vou colocar tudo nessa novinha 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 Ah, 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 ah Obrigado.